Oi, YouTube! Tudo bom? Buckshot Rolete. Falaram que é um jogo de roleta russa, só que com uma espingarda. E aí, é meio... Vamos ver, vamos ver. Zerei! Porra aí, ó! Fácil! Começa. Já tem uma estética interessante. Uma estética meio posterize, poucas cores, sabe? Meio posterizado. Aí, ó. Toma, toma! A gente tá no banheiro da balada. Ih! Não, não! Volta, volta! Eu cliquei na porta, não sabia o que dava pra andar. Usando o mouse, você clica... Nossa, já tá alto! Você clica... Ah, meu Deus! Você clica pra interagir com as coisas. Dá pra interagir com o cara lá embaixo, clicando? Não! Dá pra encher em clique o bagulho. Tá alto! Tá alto! Tá, pô! Cheguei com tudo! Ih! Fala aí, caralho! Por favor, assine o contrato, o waiver. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abaixar um pouquinho só, porque... Só um tequinho. É. Assine o negócio. Eu não queria! Eu não sei! Coloque seu nome. Pé... Pé... Péu... Pôs. Eu assinei! Eu nem sei o que eu assinei! Ih! O que isso quer dizer? Um, dois, morte! Tá, nós dois temos dois rainhos. Uma vida... Round... Hã? Muito rápido! O que que é isso? Eu coloco as balas numa ordem aleatória. O que que eu faço? Espingarda, doze, né? Tá aí. Atirar em você mesmo com... Eu não entendi nada. Eu vou clicar nela pra ver se eu... Tá, eu posso clicar... Ah, eu posso escolher... Em quem eu vou atirar. Mas pode ser que seja um cartucho vazio, é isso? Eu vou atirar nele! Ah, era vazio. Puta que pariu. Agora é a vez dele. Quantas balas tem dentro? Eu não sei. Eu perdi um de vida, eu tomei tiro! Cuidado agora, hein? Ah, se você atira sem nada em você mesmo, você tem mais uma chance. Tá, tem três... Ah, tá. Tem três cartuchos e dois vazio. Tá. Tá, entendi agora. Três cartuchos... E dois cartuchos vazio. Ali é o que mostra antes. Três cartuchos e dois vazio. Bom, pela chance, o primeiro já não vai ter nada. Já vai ter, já vai ter. Vamos lá. Boa, 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 moleque! Tá um a um, um a um. Carai, ficou tudo arrebentado. Tá arrebentado ele. Então, três, dois. Agora ficou... Dois, um. Ainda é... Ainda a maioria, tá? A maioria ainda é... Tiro mesmo. Vou de novo nele. Ai, fudeu! Agora somou pra ele o nada e o tiro. Agora é cinquenta e cinquenta pra ele, mano. Ih, nada. Merda! Você tá com sorte que eu deixei você com uma carga ainda. Levanta, Felpus! A noite é só... Tá começando. A noite tá começando agora. Ah, então reinicia. Pô, legal. Legal, legal. Vamos lá. Toma, moleque! Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Bem-vindo de volta. Um, dois, morte. Tá duas vidas cada. Uma bala e dois vazio. Uma carga e dois vazio. Uma carga e dois vazio. Uma carga e dois vazio. Eu vou pegar em mim, então. Primeiro. E aí, por ser na... Agora vou nele. Agora é cinquenta e cinquenta. Vou nele, vou nele. Yes! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não esqueci nada. Acabou. Três, dois, tá? Três com carga e dois vazio. Tem mais chance de ser com carga. Aí... Ele começa? Não, eu começo. Mais chance de ser com carga. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Ai, mano, mas pode... Yes! Foi. Foi, 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 foi. Bravo, brabo, brabo. Acabou. Eba! Ganhei! Mas vai pra fase dois agora. Fase dois. Vamos fazer isso um pouco mais interessante, fudeu. O que vai acontecer? O que é isso? Meu Deus. Dois itens cada. Carregada. Mais itens antes de cada carregada. Itens. Como assim? O que é isso? Canivete. Canivete. Cerveja. Quatro. Tá, meio a meio. Quatro cargas, quatro vidas. E o que que é isso? O que isso quer dizer? Tá, isso aqui é uma serra de mão. Dá dois de dano. Tá? Isso aqui, cerveja. Cerveja. And round on last shell. Ah, tá. Faltando um. Faltando uma bala, já acaba o turno. É isso, pelo que eu entendi, né? Isso é meio a meio. A doze dá dois de dano. Vamos ver. Vou colocar. Ah, serrar o cano mesmo. Que doido. Tá dando dois de dano. É meio a meio? Vamos nele. Se foda. Agressível. Merda! Eu tiro a bala da arma, entendi. Ah, e volta. O negócio volta, tá. Ele vai serrar também. Caralho! Você serra muito mais legal que eu e eu vou tomar, porque só sobrou. Puta, ele deu dois de dano. Mas já gastou. Voltou a dar um de dano só. Mais item. Ah, tá. Mais cerveja. O que é isso? Deus? Que porra é essa? O... O contrato... Deus assinou o contrato? Mais uma cerveja. O que quer dizer isso? Ih, dois, dois. Dois, dois. Mano, eu acho que vai ser vazio. Acho que vai ser vazio. Vai ser vazio. Vai ser vazio. Ah, Deus perdeu. É isso? Você trocou? Deus veio antes, é isso? Não sei. Não tem nada ali. Não dá pra saber, né? Bom. Ah, breja! Faz com que eu tire uma das balas e eu escolho. Porque não dá pra voltar, né? Ou não? Só tira uma aleatória. Ah! Merda! É aleatória. Ah, tira só a atual. Cuidado. Ih, ele vai tirar uma. Aí era vazia. Bom, só sobrou vazia. Ou não. Tinha uma ainda? Eu não lembro então. Calculei errado. Calculei errado. Era dois, dois. Mas então, eu dei um tiro... Ah, tá. Eu acho que confundi com outro round então. Posso ter confundido com outro round. Não sei. Vamos beber a cerveja. Só porque é assim. Eu tô com vontade de beber a cerveja. Acabou mesmo. Agora é vazia, sim. Você queria ver como que era? Tá. Serra. Lupa. Lupa! Uma breja, né mano? Ih, três, dois. Dois. Tá, três, dois. Dá dois de dano. Lupa. Checa. Ah, dá pra saber qual que tá lá. Vamos usar. Eu quero usar os itens só pra prender mesmo. Tá, e dá pra ver. Ok, maneiro. E aí, por dar dois de dano, dá pra fazer isso aqui. E acertar ele. Interessante. O foda é que agora é ele. Agora é o tudo ou nada. Que era três, dois, né? Agora tá dois, dois. Dois. Ih, ele fumou. Filha da puta. Ele fumou e recebeu tudo. Cigarrinho revolta. Cigarrinho revolta tudo. Arrombado. Dois, dois. Ih, era tiro mesmo. Um, é dois. Tá, então tá um, dois. Ih, tomou. Tá só dois vazio agora. Tá dois vazio agora. É isso, né? Ô, o cigarro é absurdo, velho. Que azar. Era um, dois. Olha só. Absurdo. Ia ser muito absurdo se contei errado. Mano, o cigarro é muito... Muito apelão. Ih, algema. E lupa. O que o gema faz? Três, três. Três, três. Mano, eu tenho que anotar. Senão eu não vou lembrar, mano. Que bala que... Eu não vou lembrar. Eu sei disso. Eu sei porque eu me conheço. Eu me conheço. Eu vou deixar anotado aqui. Eu vou abrir um... Uma notas aqui no celular. Eu me conheço, eu me conheço. Três... Três, três. O primeiro três é cheia, o segundo é vazia, tá? Três, três aqui. Tá. O que que isso aqui faz? Algema. Ah, tá. Ele pula o próximo turno. Ok. Bom, eu meio que preciso saber. Eu tô com uma vida só. Eu preciso saber o que que tem. Acho que é melhor, acho que é melhor. Esse aqui, ele pula o turno dele. Vamos ver. Tô com uma vida só. E é vazia. Porra. Isso complica a situação. Vai ficar dois, né? O que eu posso fazer? Eu faço ele pular também, o próximo. Eu gasto esse vazia em mim. Gasto nele o próximo. Eu gasto nele o próximo, vamos ver. Vou fazer, vou fazer. Aí, se prendeu. Aí, eu vou gastar esse aqui em mim. E o próximo eu vou nele. Porque tem três cheia, tem três cheia. E o próximo nele. Ai, foi vazia também. Puta que pariu. Tem três cheia e uma vazia. Olha lá, dei nele de novo. Boa. Agora é 2-1. Tá 2-1. Ele me prendeu. 2-1. Yes! Por que que ele atirou nele mesmo, eu não sei. Se tinha mais chance de ser... É, foi burro. Foi muito burro. Ih! Sud and death o negócio, mano. Eu pensava muito que eu ia perder. A gente chega no final agora, hein? Não tem mais desfibrilador. Não tem mais transfusão de sangue. Agora, eu e você, a gente tá dançando no... Entre a vida e a morte. Ih! Ih, caralho. É isso. Música. Quatro itens cada, caralho. Lupa. Mais uma lupa. Cerveja. Cigarro. Duas lupas é foda. Ih! Um, dois. Tá. Um, dois. Um que atira, dois vazio. Tô com duas lupas, mano. Duas lupas. Duas lupas. Duas lupas não, mano. Porra. Que que é? Mas por que que tá com um roinho daquele jeito? Não entendi. Bom. Duas lupas não, mano. Duas lupas. É... É um, dois vazio. É, eu acho que eu vou tacar o cigarrinho. O cigarrinho eu acho que é melhor, mano. Cigarrinho? Não, porra. Eu usei o cigarro errado. Eu ia usar cerveja. Cerveja e cigarro, né mano? Os dois é droga. Eu usei errado. Tá, saiu... Tá 50 e 50. Não, tudo certo. Tudo certo. 50 e 50. Vai 50 e 50. Ah! E era seguida! Mancada. Mancada. Ai. Não, tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Vai dar tudo certo, mano. Mais uma lupa! Meu Deus do céu. 4-4! Nossa senhora, calma. Calma que agora... 4 cheia e 4 vazia. É... Mano, tô com tanta lupa. Deixa eu ver. Vazia. Fazer um negócio, fazer um negócio. Lupa. Vazia de novo! Caralho! Eu quero que seja cheia. Então já tem... Tem duas vazias só. Ô caralho, não consigo. Quatro cheia, duas vazia. Cheia. Serra. Tá... Três, dois agora. Serra duas vezes não dá, não dá. Ih, o que vai sair? Ih, três, um. Me encerrou. Três cheia. Ih, ele vai saber o que é. Fudeu. Muito interessante. Ah, ele bebeu. O que é? Ih, três cheia. Fudeu. Fudeu. Nossa, ele tem cigarrinho. Três cheia. Isso não faz nenhum sentido. Ele é muito burro. Pera, ele não tinha visto. Ah não, ele viu e usou. É verdade, ele viu e usou. Agora ele viu e vai me atirar. Só tem uma cheia agora. A última é cheia. Ah, agora saiu. A última é cheia, mano. Ele esqueceu. Não, mas é que ele não sabe. Ele não conta. É que ele não conta. Ele não conta. E agora? Ainda continua? O que são esses dois trequinhos? Meu Deus, mano. Está pronto? O quê? O que isso quer dizer? Lupa. 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 Serra. Ei. Três, dois. Três cheio. Dois vazio. Três cheio. Dois vazio. Vou usar aqui. Vazio. Cheio. Vou serra. Foi. EG. Acabou. Ei. Eita, meu prêmio. Qual é o meu prêmio? Ei. Meu prêmio, meu prêmio. Oh, muitos dólares. Estou rico. Estou rico. 90 bisilhões de dinheiros. Eu fui embora com a espingarda ainda. Aquele áudio deu certo. Ah, parabéns, Felpus. Caralho. Aí, ó. Dinheiro total. 64 mil dinheiros. Ó, legal. Achei maneiro o jogo. Com certeza daria pra ir um pouquinho mais longe. Sabe? Ter... Talvez meio inscriptions das ideias. Ter vários inimigos e cada um ter uma mecânica diferente. Sabe? Né? Eu acho que daria pra... Pra... Pra ir mais longe, assim. Meio inscriptions mesmo, assim. Mas muito da hora. Muito da hora. Daria... Eu jogaria se tivesse vários inimigos e cada um fizesse coisas diferentes. Vários itens que vai mudando. Meio... Meio roguelikezinho das ideias também. Mas muito maravilhoso. Muito legal. Muito maravilhoso. O multiplayer seria maneirinho também. Assim. Esse cara só faz jogo curtinho. Não, mas aí que tá. Da hora pra caralho essa ideia. A ideia é muito boa. Tudo certo ser curto também. Só falo que eu jogaria muito mais. Dá aquele gostinho de querer mais esse jogo. Muito legal. Muito legal. Muito legal, mano. Maneiro. Maneiro. Valeu pelo rolê aí. É, Felps. Você foi muito rápido. Quando eu falei que era curto, eu tava falando tipo uma hora, meia, por aí. É, pra mim foi o quê? Meia hora? Foi muito rápido. É porque eu consegui uma run muito boa. As runs que eu fiz aqui foram muito boas mesmo. Eu acho que tem chance das runs serem bem piores. E morrer mais vezes, né? Foi uma meia horinha, eu acho. A mecânica no final é que quando corta o fio você não tem mais como saber a quantidade de vida. Então você tem como contar caso recupere e tal. Ah, tá. É de contagem. Ok. É, e o dealer foi meio burrão demais. A IA dele, realmente ela não conta. E a gente sempre vai contar. É difícil você só jogar no foda-se sem contar quanto que falta. Eu acho que a IA podia ser um pouquinho mais esperta e de fazer essa contagem de porcentagem. Pelo menos. Pelo menos saber a porcentagem. Ah, a porcentagem é maior de ser o tiro? Então eu vou atirar sempre nele, não em mim. Eu não vou testar em mim. Eu acho que falta essa parte de porcentagem. Que é uma coisa que a gente tem, pelo menos. Eu acho que é, né? Ele vai só no foda-se. A parte da porcentagem faltou. Mas muito da hora. Nossa, isso aí não tira nada do jogo. Com certeza muito legal. Foi muito bom, foi muito bom.